iPhone 14 está com um super desconto na Amazon, link na descrição. Neocastly X Manchester City pela Copa da Liga. Onde assistir e horário, o Manchester City enfrenta o Neocastly pela Copa da Liga inglesa, no ST. James Park, nesta quarta-feira. Assim como o atual vice-campeão, a equipe de Pepe Guardiola, inicia a competição na terceira rodada e luta por uma vaga nas oitavas de final. O jogo acontece às 16h, e será acompanhado em tempo real no G. A equipe de Erling Haaland, soma 18 pontos na Premier League e lidera com 2 pontos, a mais que Liverpool. O time venceu em todas as seis rodadas do campeonato, e na estreia na Liga dos Campeões contra o Red Star. Na última rodada, o City venceu no Tingle Forest por 2 a 0 e permitiu o retorno de Jacques Grealiz por alguns minutos. Rodrigo está suspenso por cartão vermelho no último jogo da Premier League. O Neocastly, atual vice-campeão da Copa da Liga, buscará vencer o maior time da Europa, o atual campeão da Liga dos Campeões. A equipe de Bruno Guimarães, está motivada pela derrota por 8 a 0 para o último colocado ser fiel de United, na última rodada do campeonato inglês.